Fala galera, beleza? Tudo bom com vocês? Bom galera, nesse vídeo, como vocês já viram aí na capa do vídeo hoje eu vou estar trazendo uma comparação com a camisa do City a Uniforme 3, fazendo comparação com a camisa tailandesa e a camisa Centauro que no caso é essa camisa aqui e passando rapidamente galera, para dizer que se você gosta desse tipo de conteúdo aqui no meu canal eu sempre estou trazendo reviews de camisas de times camisas de lançamentos, as novidades que chegam aqui para mim em breve ele está trazendo os detalhes da camisa nova do Flamengo a do São Paulo, a do Palmeiras, a verde e a branca, a do Corinthians então se você está pretendendo comprar alguma dessas camisas e quer ver antes os detalhes dessas camisas se inscreve no meu canal, curta aí que me fortalece muito e me motiva a estar trazendo mais vídeos assim para vocês nesse vídeo ele está trazendo a comparação com essa camisa a camisa do City, essa tailandesa com a camisa Centauro então eu fui lá na Centauro, gravei um pouquinho de conteúdo e vou dar um pequeno vídeo para trazer para vocês todos os detalhes se você gostar, como eu disse, deixa o seu curtir que me fortalece muito e me motiva a estar trazendo mais vídeos assim para vocês tamo junto galera, forte abraço bom galera, vou narrar primeiramente o vídeo da Centauro aqui para vocês lembrando galera que esse é um modelo torcedor existe uma diferença entre modelo torcedor e modelo jogador em algumas camisas creio que na camisa do Manchester City a Puma não fabricou o modelo jogador só a versão torcedor, tanto para o jogador em si jogando como para os torcedores que compram, não existe duas versões na camisa do Manchester City outra coisa é a cor, a cor no vídeo pode ser que fique um pouco diferente mas vendo pessoalmente as cores são iguais então mostrando para vocês no vídeo da Centauro primeiramente eu comecei com a parte da gola na verdade eu mostrei o preço, essa camisa era GG e o preço estava 399, 400 reais realmente um preço bem acima da média de salário do brasileiro é muito difícil conseguir comprar uma camisa dessa aí a gola, vocês podem ver que é preta, tipo um elástico e com um riscozinho entre a gola na cor azul, claro que é a cor que se espalha pela camisa nesses raios também na parte de dentro, aí tem a fornecedora, a Puma e ali os tamanhos em vários idiomas, europeu, americano e etc e lá dentro também tem made in Vietnã, vocês podem ver que é fabricado como se fosse fabricado em Vietnã aí tem a etiqueta também da Puma externa vocês podem ver na parte do escudo nessa cor, ela é bordada, sabe? na borda é embordada, mas é tipo um materialzinho diferente que eu não sei explicar esse material, quem souber poder comentar aí eu agradeço, mas só a borda dele que é bordado, né? já a Puma, a logo da Puma também nessa cor, né? não sei especificar também essa cor, acho que é um laranja ou um vermelho que às vezes a imagem pode ser que altere um pouco na luz, né? mas a logo da Puma é totalmente bordada vocês podem ver um pouco o tecido da camisa e aí a manga também é o mesmo formato da gola, né? aparentemente não muda nada já na parte do ombro aí, também a logo da Puma, né? só que um pouco menor do que a do peito aí na parte de baixo tem a etiqueta de autenticidade da Puma também nessa cor amarelo, né? e já no outro lado tem lá a marca do tecido, né? dry cell tem esse cortezinho também na parte de baixo aí as etiquetas internas, né? e o cortezinho na cor azul bebê, né? na lateral tem também um patrocinador master, né? que eu acabei passando rapidamente mas aparentemente é a mesma cor da Puma e da logo do escudo do City, né? e em silk, né? ele não é bordado aí já na parte de trás não tem nenhum detalhe, né? ela não é igual na frente, né? ela vem todo só a cor preto e o nome City na parte da nuca, né? é embordado então galera, agora eu vou trazer pra vocês os detalhes da camisa tailandesa vocês comentem aí o que vocês acharam se tem muita diferença e se puder curtir e se inscrever tamo junto e aí 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 e aí